Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone e você está aqui no canal Mimusa, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim trazer para vocês mais uma proposta de porta celular, só que dessa vez a gente vai fazer um porta celular com caneta, tem uma caneta aqui, com caneta e um suporte para carregar aqui, tá bom? Então, onde você vai colocar o seu carregador e carregar ele na tomada. Você quer aprender a fazer mais essa ideia? Então, bora lá para o vídeo. Então vamos lá a confecção do nosso porta celular kit de escritório? Então vamos lá. Aqui eu tenho um potinho de shampoo, tá? Eu cortei o tamanho mais ou menos uns 4 dedos, tá? Aí eu fiz um corte aqui, tá? Aqui mais 4 dedos eu subi, aí eu tirei essa parte da frente e fiz um quadradinho atrás para encaixar o carregador aqui, tá bom? E atrás eu recortei um círculo de EVA branco e colei, tá? Eu não vou revestir o potinho porque eu estou fazendo da mini rosa, então não precisa, tá bom? Aqui eu também tenho um CD, eu revesti o CD dos dois lados e revesti aqui para fazer o acabamento, tá bom? Aqui eu tenho um CD que eu cortei a ponta, tá? Revesti o CD com EVA de um lado, deixei sobrar um pouquinho aqui em volta, fiz picotes e colei para dentro para ficar o acabamento na lateral, tá? É igual, é o mesmo processo que a gente fez no porta celular de ursinha, tá? Para quem não assistiu ainda, eu vou deixar nos cards aqui em cima, tá? Para quem não sabe o que é cards, é uma bolinha onde tem um izinho, você clica ali e vai aparecer uma aba com os vídeos, tá bom? Recortei, já fiz esse processo e agora vamos montar a mini. Tem o molde da cabeça, do rosto, do laço, nariz e olhos, tá bom? Os moldes vão se instalar na minha página, tá bom? Fiquem tranquilos. Vou pegar o rostinho, tá? Não vamos fazer a boca, tá? Só os olhos, o nariz e o laço, tá? Vamos colar. Ó. Tá bom? Vamos colar aqui. Eu fiz o molde para vocês na mini. Gente, essa mini aqui, esse molde eu fiz a olho, tá? Na mão, porque eu já faço a mini tanto tempo que eu já sei de cor o molde. Ficou assim, tá? O nariz eu vou colar aqui embaixo, ó. Um dedo e meio para cima, ó. Daqui. Pode colar bem embaixo aqui, ó. Bem no centro. Tá bom? Bem assim. Aqui eu vou pegar um lápis e vou fazer isso aqui, ó. Esse arquinho, assim, ó. De leve. Assim. E vou posicionar o olho. Meio viradinho de lado, assim, ó. Tá? Um próximo e o outro. Tá bom? Esse lápis aqui, gente, ele é aquarela. Então, quando você molha ele, ele solta a tinta, ó. Vocês estão vendo? E não sai depois, ó. Ó. Eu vou colar os olhinhos, tá? Um viradinho pra cá. Meio de ladinho. Aí, na hora de montar, você monta do jeito que você achar melhor, tá? E um nulhozinho virado pra cá. Tá? Ficando assim. O laço vai aqui em cima. Vou fazer uma sobrancelha, que só vai aparecer um pedacinho. Tá? Aqui, com o marcador, eu vou marcar os cílios dela. Tá? Pra depois eu fazer com o pincel ou caneta permanente. E vou colar o laço. Vou colar bem em cima. Passa a cola aqui. E cola. Um pouquinho em cima. Ficou assim, tá? Nesse primeiro momento, eu vou fazer com a caneta permanente. Depois eu vou passar a tinta. Eu não vou passar a tinta agora. Porque senão é perigoso. Aconteceu o acidente, eu vou acabar manchando, tá bom? Depois eu vou passar a tinta. E aí vai destacar mais, tá? Só pra gente poder dar uma... Uma visualizada. Ficou assim, tá? Depois eu vou retocar as pintinhas brancas. E a parte dos cílios. Você vai vir aqui, ó. Onde você encapou. Se eu amei o CD. Se eu precisar que você curou um pedaço. Vai passar cola nas bordinhas aqui, ó. Tá? Esse processo... A gente já fez lá no porta celular de ursinha, tá? Ó. Vou colar aqui. Ficou desse jeito aqui. Tá bom? Ó. A coisa que você colou ficou assim, tá bom? Agora, você vai vir aqui no CD que você já colou, já revestiu. Vai pegar aqui o seu potinho. A função desse potinho vai ser o quê? Você vai poder guardar aqui uns bloquinhos, tá? De papelzinhos. Você vai pôr o seu carregador aqui e deixar ele guardadinho aqui. E esse aqui é pra você carregar, tá? Você vai deixar penduradinho assim, tá bom? Na tomada. Ou em cima da mesa mesmo, tá bom? Eu vou passar aqui. O que que eu fiz aqui? Como aqui é plástico, é liso, né? Eu passei a ponta da tesoura assim, ó. Ó. Pra fazer uns riscos meios profundos. Pra essa superfície aqui ficar porosa e a cola instantânea pegar melhor, tá? Porque eu tô utilizando a cola instantânea. Essa parte menor, ela vai vir pra frente, tá? Onde você vai colar aqui, ó. A cabecinha da Minnie. E a parte maior aqui, ela vai pra trás, tá bom? Eu fiz com um frasquinho de shampoo, tá, gente? Eu tava limpando a frente da minha casa. E aí eu achei esse frasquinho bem perto do meu portão. Aí a ideia veio na hora, eu falei, ah, eu já sei o que eu vou fazer. E aí eu vou colar bem aqui, ó. Bem aqui em cima. Colei, aperto pra poder pegar bem a cola. E pronto. Vou passar cola aqui embaixo. Ó. Vou passar cola aqui embaixo. Tá? E aqui na frente do potinho, tá? E vou colar aqui. Ó. Ó. Tem que dar uma apertada. Por isso que eu não fiz, não pintei com a tinta ainda os cílios. Porque senão corre risco de manchar, ó. Que você for fazer essa parte. E ficou assim, tá bom? Desse jeitinho aqui. Agora, a gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente fez lá. Que é fazer os dois rolinhos. Que a gente vai colocar bem na frente do... Do porta celular. Peguei uma faixinha de EVA. O tamanho você que escolhe. A largura também. Passei cola tudo aqui, ó. No meio. E nas partes... E nas bordinhas. E vou enrolar. Vou fazer um rolinho, tá? Vou fazer um rolinho. Gente, é muito fácil fazer esse porta celular, tá? É diferentes modelinhos. Você pode fazer com suporte, sem suporte. Com suporte pra carregar. Ou sem suporte. Aí você usa a sua imaginação, tá? Ó. Cortei. Agora eu vou cortar as bordinhas aqui. Que eu cortei meio... Vou rolinho meio tortinho. Tá? Fiz um rolinho. Ó. E vou... Dividir esse rolinho no meio. Prontinho. Por isso que tem que passar a cola no meio, tá, gente? Porque se você passar só nas bordinhas... Quando você for cortar assim, ó. Ele pode abrir. Tá bom? Ó. Ficou assim. Você vem e passa a cola bem aqui, ó. Vou posicionar aqui pra vocês estarem vendo. Na bordinha daqui. E na bordinha daqui. Ó. Colou um. E colou o outro. Ficou assim. Aqui eu tenho umas pérolas aqui, ó. Se você tiver meia perla... Ou então você pode fazer bolinha branca. Eu vou colocar aqui. Aí fica ao seu critério. Tá bom? Decoração. Cada um faz o seu gosto. Vou dar uma afundadinha pra baixo. Porque eu tô utilizando pérola. E não meia pérola. Tá bom? Tá bom? Aí tem que apertar aqui. Ficou assim. Essa parte tá pronta. Agora a gente vai fazer a caneta. Porque ele vai vir com o porta-caneta aqui atrás. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu fiz... Aqui eu fiz... Aqui eu fiz o rostinho da Minnie pequenininho. Vou deixar o monge lá na minha página. Tá bom? Aqui eu tenho uma caneta. Eu tô revestindo ela com EVA. Até aqui. Você vai colocar EVA só até aqui onde pega a tampa. Tá bom? Então vamos lá. Vou pôr um pouquinho de cola. Ó. E vou revestindo. Sempre dando uma esticadinha. Pra poder ficar bem mais leve. Ó. Chegar aqui nessa parte. Você corta. Passa a cola. E dobra. Essa caneta já está revestida. Eu vou tirar a tampa. Aqui eu tenho um buchinho. Tá? Eu vou explicar pra vocês. Pra quem não sabe fazer buchinho como que faz. Tá bom? Eu vou pegar um pedacinho aqui de EVA. Pequeno. Vou pegar pequeno aqui. Só pra explicar pra quem não sabe fazer. Tá? Ó. Você vai pegar um pedaço de EVA do tamanho e largura que você quiser. Vai cortar aqui. Passar a cola aqui na ponta. E dobrar assim. Só vai colar só a pontinha. Pontinha com pontinha. Tá? Ó. Vai ficar assim. Aí. É só você vir aqui e fazer uns picotezinhos. Sem chegar lá no fim da faixinha. Tá? Aí você vai fazer esses picotes até acabar toda a faixa. E esse aqui é o tamanho que eu fiz. O tamanho, a altura e a largura também é a sua escolha que fica melhor pra você. Tá bom? Vou passar cola aqui embaixo. Na borda. Um pouco aqui pra cima da borda. E um pouco de cola aqui pra cima. Que eu quero que ele fique bem juntinho. Pra esconder bem. A tampa. Passei em três lugares. Tá? A tampa da caneta, ela é assim, né? Eu tiro essa parte aqui e vai ficar só assim. Viro ela assim. Coloco ela bem aqui. E vou vestindo aqui. Tá? Tá? Enrolando todo esse buchinho aqui na tampa. Tá? Enrolou. Dou uma apertadinha pra esconder bem a tampa da caneta. E ficou desse jeito. Vou vir aqui. A parte de baixo do buchinho aqui. Vou vir aqui atrás do nosso porta celular. Bem aqui no cantinho. E vou colocar a caneta. O buchinho da tampa da caneta. Que é onde vai ficar a caneta. Ó. E aí eu aperto. Segura bem seguradinho. Pra colar bem. Tá? Ó. E já colou. Tá bom? Vamos reservar. Depois que você fez essa parte. Vamos colar o buchinho da Minnie na ponteira. Na caneta. Tá? Ó. Assim. Aqui. Só que eu vou fazer um acabamentozinho aqui, né? Com como é bonitinho. Vou fazer com... EVA rosa. Mas vou fazer com EVA preto. Aqui já tem rosa aí. Com EVA preto. Vou cortar um pedacinho de EVA preto. Aqui. Aqui. Tá? Ó. Um pedacinho de nada. Os dois dedos. Tá? E vou colar aqui, ó. Nessa caneta. Já revestida com EVA. Tá? Eu vou tirar um pouquinho mais, gente. Eu acho que ficou muito grande. Uns... Dois centímetros e meio de altura. Tá bom. Tá? Vou passar como aqui. Ó. É bem legal, gente. Eu tive essa ideia. Eu falei. Ah, eu vou fazer. Eu vou gravar pro pessoal do canal. Mais uma ideia desse porta-celular. Que fica perfeito em escritórios. Recepção. Tá? Pra quem trabalha em... Escritório. Consultório. Tá? Professores. Ah, pra tá. Tipo, sentindo o dia dos professores. Aí você faz o tema que você... Achar melhor. Ó. Colei aqui. E vou passar cola bem aqui. E vou colar atrás da cabecinha da minha mini pequenininha. Essa mini é toda de EVA, tá, gente? Não tem nada de impressão, não. Tá? É toda de EVA. Vou cortar um circulozinho aqui, ó. Só pra colocar em cima da tampa. Aqui, ó. Pra esconder a tampa. Ó. Só pra esconder a tampinha. Ó. Ficou assim. E assim. Aí você vem aqui na sua... No seu porta celular. E coloca ela. Você pode deixar ela assim de lado. Ou de frente. Tá? Ela vai ser... Ela vai ser colocada bem aqui. Tá bom? E você encaixou aqui dentro. Ó. A caneta. Vai ficar desse jeito. Aqui dentro você coloca o seu carregador. Ou então, um bloquinho. Tá? Vai ficar dessa maneira aqui. E agora eu vou fazer... Vou reforçar aqui com tinta. E já volto pra mostrar pra vocês como... Gente. Ó. Reforcei, tá? Com tinta. Tá? O rostinho dela. Agora eu vou fazer um blushzinho nela. Pra ficar bem bonitinha. Tá? Não reparem do meu filho gritando. Que ele está brincando lá fora. Aí, ó. Vou pegar um blushzinho aqui embaixo. E vou passar aqui embaixo no rostinho dela aqui. Tá? Vou pegar um mais... Aqui. Ó. Ó. Vai ficar assim. Não sei se tá dando pra vocês verem. Vai ficar bem bonitinho. Ó. E aí ficou assim. Tá? Desse jeito. Ó. Ficou bem... Vermelhinho. Tá? E... Está pronto. O nosso porta... Celular. Porta carregador. De escritório. Tá? Eu coloquei esse nome assim, gente. Porque eu acho que fica bem legal numa mesa de escritório, né? Dependendo do tema que você mais gostar. Ó. Pode colocar cartãozinho de visita também aqui, ó. A caneta aqui. E ficou desse jeito aqui, tá bom? Gente... Ó. Então, gente. Olha como que ficou lindo a nossa porta celular pra escritório, né? Eu achei muito bonitinho, ó. Com a caneta aqui, tá? Suporte pra carregar. Tá? Um potinho pra guardar o carregador, ou então um bloquinho de notas, tá bom? Vai ficar muito linda aí na mesa da sua casa, do seu escritório, do seu trabalho. E é uma boa dica também pra gente poder tá ganhando dinheirinho também, tá? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu curtir, o seu like aí. Se inscrever no canal. Apertar o sininho pra toda vez que eu postar um vídeo novo, você ficar sabendo em primeira mão. E também compartilhar nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de artesanato. E lembrando que os moldes estarão lá na minha página Mimos da Si, tá bom? E também aqui embaixo na descrição do vídeo tá o meu e-mail. Se você quiser falar comigo, ou você entra pela página do Facebook, ou então você entra lá no meu e-mail, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!